Olá pessoal, você sabia que existem muitas pessoas que tem duplicidade de conta AdSense no mesmo e-mail? Exatamente, não estou falando de duplicidade do AdSense utilizando e-mails diferentes não. Estou falando o mesmo e-mail com duas contas Google AdSense. Porém, quando a pessoa tenta encerrar uma dessas contas, ela acaba não encerrando, porque o sistema automaticamente só faz o acesso para uma conta. E a outra conta que está oculta, ela não consegue encerrar. Para fazer esse procedimento, o YouTube, o Google AdSense, o suporte do YouTube, eles têm uma orientação prática para esse procedimento. Esse procedimento eu faço, eu faço dando assessoria às pessoas que me procuram e que estão com dificuldades de resolver essa questão. Lembrando que eu estou falando de duplicidade, usei até o D, que não é aqui da Bahia, mas é o D, o D, que a gente fala o D. Eu estou falando de duplicidade, de conta AdSense utilizando o mesmo. Um e-mail acontece isso com muita frequência e muita gente tem dor de cabeça e não consegue sair desse labirinto ou dessas duas pernas ou dessa situação complexa. Então, para saber resolver isso, eu mostro aqui para você, mas eu sei que não vai surtir tanto efeito. Eu só vou dizer para você na teoria como é que funciona e mostrar um pouco da prática como é que faz. E as dificuldades eu estou aqui para a gente conversar. Se você não está no meu grupo do WhatsApp, você está perdendo muito. Primeiro que lá tem um conteúdo gratuito, um conteúdo diferenciado, onde a gente mostra para as pessoas como sair do ponto A para o ponto B, do zero até o avançado no Google AdSense. Ninguém no YouTube mostra o Google AdSense da forma como eu mostro. Então, se você não está no meu grupo do WhatsApp, se você ainda não contratou os meus serviços, você está perdendo muito. Então, você escolhe o que quer fazer da vida. Eu estou aqui para te ajudar. Tem conteúdo gratuito no YouTube, tem conteúdo gratuito no grupo do WhatsApp, assessoria, tem atendimento, suporte, tudo o que você precisa. E ainda tem o serviço pago que é um pouco mais complexo. Então, tem situações que eu preciso cobrar porque eu demoro muito tempo para resolver. Então, às vezes eu passo horas, noites resolvendo. Mas vamos para o conteúdo antes que você saia do meu vídeo. Por favor, por favor, por favor, fique aqui. Fique aqui. Vamos lá. Nós vamos precisar fazer um procedimento padrão. Um procedimento que é adicionar um administrador à conta do Google AdSense. Vamos lá em conta. Aqui nós vamos clicar em acesso à autorização. Gerenciamento de usuários. Eu gravei um vídeo recente mostrando como você adiciona um novo usuário, que é clicando aqui, novo usuário. Vai colocar o e-mail aqui da pessoa. Você vai criar um e-mail específico para isso. Vou dar um exemplo aqui. Você vai criar um e-mail para ser o gestor do seu canal do YouTube. O gestor do seu YouTube. Um e-mail para ser do teu AdSense para gerenciar o YouTube. É basicamente isso que eu quero dizer para você. E aí você vai mandar para esse e-mail um convite. Só que nesse e-mail você não vai colocar lá teu nome logo. Você não vai colocar lá teus dados pessoais. Só o e-mail. Só o e-mail mesmo que eu estou pedindo nesse primeiro momento. Você vai mandar um convite. Você ou a pessoa que ia receber esse convite vai aceitar lá. Certo? Igual eu fiz aqui. Aqui eu tenho dois e-mails meus. O Djalma.ibassa e o Djalma.roma. Até por uma questão de segurança. Certo? E o que é que eu tenho aqui? Eu tenho acesso a padrão administrador. Que tem dois níveis de acesso. O padrão e o administrador. Administrador para os dois. Porque eu posso mesclar aqui. Eu posso mudar aqui para Djalma.roma. E ter acesso igualmente a minha conta do Google AdSense. Qual a vantagem disso, Djalma? A vantagem disso é que se eu tiver um problema no meu e-mail. Djalma.ibassa aí. Eu posso muito bem acessar com o Djalma.roma. Minha conta do Google AdSense. Sem nenhum problema. Sem nenhum impedimento. Da mesma forma. Para quem tem duplicidade de conta AdSense no mesmo e-mail. É fácil resolver. Você vai adicionar esse outro e-mail. E aqui você vai clicar. Remover o usuário. Você vai remover aquele usuário da conta AdSense. Que está com problema. E automaticamente aquele novo e-mail. Passa a ser o dono. O responsável. Passa a ser o e-mail padrão da conta AdSense. Na função administrador. Deixa eu clicar aqui para mostrar para você. Vou mudar de conta. Desculpa. Mudar de e-mail. Mudei de e-mail. Aqui estou mudando de e-mail. Viu que mudou a foto cá em cima. Eu vou lá novamente aqui em conta. Vamos aqui clicar em Acesso e Autorização. Gerenciamento de usuários. E aqui em Gerenciamento de usuários. Você vê que agora eu posso aqui. Eu estou com a segunda conta. Antes eu podia tirar o Djalma.roma. Agora eu posso tirar o meu canal principal. Meu e-mail principal. Posso remover o usuário. E não vai alterar lá no meu canal. Porque eu continuo com a conta AdSense ativa. Sendo que o outro e-mail é que vai estar administrando. Então a forma de resolver essa questão é essa. Não tem outra questão. A outra forma é criar uma conta AdSense em nome de uma pessoa da família. Eu já ensinei isso a vocês. Porque se for conta AdSense no mesmo e-mail. O caminho para resolver. Ou só através do suporte. Ou fazendo esse passo a passo que é orientado também pelo suporte. Eu espero que você tenha entendido. Deixe as dúvidas nos comentários que a gente vai conversando. Grande abraço.